Pedem-nos que identifiquemos a porcentagem, a quantidade e a base, ou o valor base, neste problema. 150 é 25% de que número? Não nos é pedido que o resolvamos, mas é demasiado tentador. Em primeiro lugar, quero encontrar a resposta para esta pergunta. Não nos pedem que o resolvamos, mas quero começar por responder a isto. Depois podemos determinar qual é a porcentagem, a quantidade e o valor base. Isto são apenas palavras, definições. O importante é resolver um problema como este. Perguntam-nos, 150 é 25% de que número? Podemos assumir que 150 é 25% de um determinado número. Então, seja x igual ao número de que 150 é 25%. É isso que temos de calcular. 150 é 25% de que número? Esse número corresponde a x. Isso diz-nos que, se começarmos com x e quisermos calcular 25% de x, se quisermos calcular 25% de x, 25% de x, podemos dizer que é o mesmo que multiplicar por 25%, o que equivale a multiplicar por 0,25, se virmos em termos de números decimais, vezes x. Estas duas afirmações são idênticas. Se pegarmos no número e calcularmos 25%, ou multiplicarmos por 0,25, dará 150. Será igual a 150. 150 é 25% deste número. Depois podemos calcular x. Comecemos com este. Vou escrever à parte para que entendam o que estou a fazer. 0,25 vezes um determinado número é igual a 150. Há duas maneiras de fazer isto. Podemos dividir ambos os lados desta equação por 0,25, ou, talvez se lembrem disso, 4 vezes 25 cêntimos dá 1 euro. Também podemos multiplicar ambos os lados desta equação por 4. Podemos optar por qualquer uma delas, mas vou fazer a primeira, porque é assim que costumamos resolver problemas de álgebra como estes. Vamos dividir ambos os lados por 0,25. Dividimos este por 0,25. Isto dá x. E no lado direito temos 150 a dividir por 0,25. Quero fazer isto porque dividir por um número decimal é um bom exercício. Vamos a isto. Queremos saber quanto é 150 a dividir por 0,25. Já fizemos isto. Quando dividimos por um número decimal, podemos transformá-lo num número inteiro, avançando algumas casas decimais. Mas se o fizermos no denominador, teremos de fazê-lo também no numerador. Então podemos ver isto como 150,00, se multiplicarmos 0,25, por 100, deslocamos duas casas decimais para a direita. Então teremos de fazer o mesmo com 150. E ficaremos com 15.000. Deslocamos duas casas decimais para a direita e a casa decimal fica aqui. 150 a dividir por 0,25 é o mesmo que 15.000 a dividir por 25. Vamos calcular isto num instante. 25 não cabe em 1 nem em 15, mas cabe em 150. 6 vezes. Cabe 4 vezes em 100 e 6 vezes em 150. 6 vezes. 6 vezes 0,25 ou melhor, 6 vezes 25, agora que já avançámos duas casas decimais, 6 vezes 25 é 150. Subtraímos e o resto é 0. Baixamos este 0. 25 cabe 0 vezes em 0. 0 vezes 25 é 0. Subtraímos, o resto é 0. Baixamos o último 0. 25 cabe 0 vezes em 0. 0 vezes 25 é 0. Subtraímos e o resto é 0. Então, 150 a dividir por 0,25 é igual a 600. Talvez conseguissem fazer isto de cabeça. Quando estávamos neste ponto da equação, 0,25x é igual a 150. Podíamos ter multiplicado, damos os lados desta equação por 4. 4 vezes 0,25 é o mesmo que 4 vezes 1 quarto, ou seja, é igual a 1. 4 vezes 150 é 600. Podíamos ter chegado lá por ambas as vias. E isto faz todo o sentido. Se 150 é 25% de um número, significa que é um quarto desse número. Portanto, deverá ser muito menor do que esse número. E é mesmo. 150 é um quarto de 600. Agora vamos à pergunta. Pedem-nos que identifiquemos a percentagem. Bom, a percentagem é 25%. A quantidade e a base deste problema. A julgar pela terminologia, suponho que a quantidade seja o que resulta quando obtemos os 25% da base. Dizem que a quantidade, pelo menos é o que faz mais sentido. A quantidade é igual à percentagem vezes a base. Vezes a base. Vou escrever base a verde. A base é o número de que calculamos a percentagem. A quantidade é o valor que a percentagem representa. Aqui, já vimos que a percentagem é 25%. É essa a percentagem. O número de que estamos a calcular os 25%, ou base, é x. Isto aqui, que número? Isto é base. e o valor é 600. Já o calculámos. E a quantidade é 150. Isto é a quantidade. A quantidade é 150. 150 é 25% da base de 600. O importante é a forma como resolvemos este problema. As palavras propriamente ditas são meras definições. e a quantidade de beijos raios e ou gamas recursos e RICH e x vocês e as ciêjo também que as